Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença do advogado e delegado aposentado, nosso parceiro aqui do canal, doutor Alexandre Zakir, para trazer mais detalhes para vocês sobre a Operação Escudo. Na verdade, essa Operação Escudo, uma operação da Força de Elite, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a Rota Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, ela surge após a morte de um PM da Rota, que se chama Patrick Bastos Reis. Patrick foi alvejado com um tiro na quarta-feira, dia 26 de julho, ele tem 30 anos, e a Rota estava fazendo uma operação na Baixada Santista, na comunidade chamada Vila Zilda, quando ele recebeu um tiro, esse tiro pegou no ombro, local em que não é resguardado pelo colete à prova de balas, e infelizmente, com esse único tiro, o soldado da Rota chegou a óbito, e infelizmente a gente tem aí menos um policial para nos salvar, para nos socorrer aí quando a gente precisa. E por conta disso, por conta dessa informação, obviamente, a polícia, para dar uma resposta à criminalidade daquela região, lançou a Operação Escudo, que agora teve diversos desobramentos, muitas pessoas morreram, muita droga prendida, enfim, todos os detalhes o Alexandre Zaquir vai trazer aqui para a gente. Como de costume, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora, antes de começarmos. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba acerrada, estou vestindo uma camisa social branca, calçadinhos azul, sapato social preto, estou sentado em uma cadeira de plástico preto. Ao meu lado, uma mesa de centro com duas canecas. O nosso convidado, o doutor Alexandre Zaquir, ele tem cabelo branco, pele branca, sem barba, está vestindo uma camisa social branca, uma calça jeans azul e sapato social preto. Atrás de nós, duas luminárias e uma grande televisão que ficam passando as informações do quadro Casos de Polícia. Doutor Zaquir, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar desse triste caso, porque é mais uma perda aí na Polícia Militar, principalmente quando a gente fala do grupo de elite da Polícia Militar, que é a Rota. Temos uma baixa, né? Patrick Bastos Reis, desculpa, Patrick Bastos Reis, de 30 anos, agora não faz mais parte da corporação, porque foi alvejado e infelizmente veio a óbito, certo? Leo, obrigado pelo convite. Fico muito triste de debater esse tema aqui. É um prazer estar aqui, não tratar desse tema. Isso é realmente desagradável, é uma ferida aberta na sociedade. E é muito triste a gente ter que fazer uma abordagem onde a gente tem a perda de mais um herói. Eu acho que todo policial, no exercício da sua atividade, e mesmo depois que ele encerra suas atividades, ele tem uma parcela de atividade muito importante para a sociedade, precisa ser reconhecido. E é muito triste a gente tratar de uma baixa no curso do exercício da profissão. Não existem palavras que possam confortar ou trazer esse rapaz de volta. Uma tristeza, e uma tristeza enorme para a família e para a sociedade, que precisa repensar a forma com que ela tem tratado esses policiais. Com certeza. É bastante importante a gente ressaltar que hoje a gente vai trazer o antes, o durante e o depois dessa história. Eu já começo logo te questionando, né? O que a Rota fazia nessa semana do dia 26 de julho, 27 de julho, que é entre quarta e quinta-feira, na Baixa da Santista? Léo, se fosse para tratar de uma forma simplória, ela fazia o trabalho dela. Ela fazia nada mais do que a sua função. A polícia estava lá para atender o que é demandado a ela pela sociedade, que é buscar a ordem, buscar a paz. A Rota estava desempenhando um trabalho no sentido de dar uma resposta pontual, específica a uma determinada região, em que havia ocorrido, no passado, poucos dias antes, dois homicídios envolvendo dois policiais militares que estavam de folga. Então, diante desse fato concreto, onde houve uma violação a uma vida, a duas vidas, no caso específico ali, a Rota estava cumprindo o seu papel institucional, o seu papel social, o seu papel de polícia administrativa e fazendo uma prevenção naquela região. A Rota pode atuar em qualquer lugar do Estado, Zaquir? Isso, é assim, você tem uma polícia de elite aqui no Estado de São Paulo, que é a Polícia Militar. Se você comparar a Polícia Militar de São Paulo com relação às outras polícias militares do Brasil, não colocando em demérito nenhuma das outras, nós temos uma Polícia Militar aqui extremamente bem preparada, à altura do que o povo de São Paulo, do Estado de São Paulo merece. A Polícia Civil da mesma forma. Eu tenho a plena convicção de que São Paulo é muito bem atendido e representado pelas suas polícias. Dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem algumas separações em função de atividades e especificidades. A Rota, ela recebe um treinamento diferenciado, não o mesmo treinamento que seja possível ser dado a todos os integrantes da Polícia Militar, porque ela tem uma estrutura muito grande, é um corpo muito grande. Então, do ponto de vista de boa execução dessa atividade, é viável você separar um grupo e a esse grupo você ter a possibilidade de formar um pouco melhor, treinar um pouco melhor, não que os outros não sejam, mas você despejar um pouco mais de treinamento nesses. E em razão dessa qualificação um pouco maior, você também permite ou cria estratégias onde esses caras podem ser utilizados de acordo com as necessidades e as demandas. e por isso, de acordo com o comando, de acordo com a direção da instituição, eles podem ser deslocados para diversas regiões para fazer trabalhos específicos, como era o caso lá do Guarujá. Certo. Aqui a gente tem uma situação bastante triste, né, porque além dessa perda em um cabo da Polícia Militar, em um soldado da Polícia Militar, que fazia parte da rota, a gente tem também a perda de um pai de família, né? Porque o Patrick era casado e deixa um filho. E é muito importante a gente trazer a informação de que naquele momento no qual o Patrick foi alvejado, não estava havendo de fato um combate com os criminosos. O soldado, ele leva um tiro no ombro e é um tiro que parte de algum lugar que a polícia mesmo nem consegue identificar de prontidão. Mas temos a informação de que foi um tiro a longa distância. Certo, Alexandre? Sim, perfeito. Foi exatamente isso. Provavelmente um tiro dado por alguém que estaria lá numa função de fazer a proteção de uma boca de tráfico, de um comércio ilegal de droga e que age de uma forma extremamente covarde, o que é de se esperar de pessoas que não cumprem as regras sociais, que são os criminosos, né? Então esse criminoso, ele dispara contra uma guarnição que estava fazendo um policiamento. não estava em uma ação de confronto. Esse policiamento, pelo fato de dar uma resposta à criminalidade, pelos crimes que aconteceram pouco antes que resultaram na morte de dois policiais militares aposentados. Certo? Exato, exato, Léo. E assim, a polícia, eu preciso tomar muito cuidado do jeito de falar, porque a nossa sociedade hoje, ela tem enfrentado algumas dificuldades na comunicação. Às vezes se você é um pouco mais duro, as pessoas tendem a ser refratárias com relação à forma com que você fala, se você vai de uma forma muito direta, você acaba machucando. Eu sempre achei que eu era responsável pelo que eu falava, mas eu descobri que na sociedade que nós estamos vivendo, não adianta ser responsável pelo que você fala, você é responsável pelo que os outros entendem também. Então, assim, o que eu quero deixar muito claro aqui, a rota estava fazendo o seu trabalho. Ela não estava dando uma resposta específica por causa de um policial, porque se tivesse matado um outro pai de família que não tivesse sido policial, não teria atuação. Não, a rota, ela é o corpo designado para situações como essa. Era um lugar de muita hostilidade, de dificuldade, de diferença de tratamento ali naquela região, o que demandava, então, a designação de policiais específicos e bem preparados e bem treinados para aquilo. Então, não havia naquele momento nenhum tipo de confronto entre instituição e crime. Então, simplesmente, ela estava dando uma resposta, não àquele lugar, à sociedade, à sociedade como um todo. Ela estava dando uma resposta, não só aos moradores do Guarujá, mas também aos moradores do Estado de São Paulo e a todos os brasileiros que têm essa expectativa de ter polícias fortes, não truculentas, não abusivas, não violentas, mas instituições fortes que amparam e protegem a sociedade. E, Zakir, quando a gente traz essa informação de que foi um tiro a longa distância, 50, 70 metros, e vou te confessar que quando eu li as primeiras manchetes e o rapaz, o possível autor desse crime, o suspeito, ele foi considerado o sniper do tráfico porque ele conseguiu acertar o policial dessa longa distância, eu fiquei imaginando que, de fato, ele tivesse utilizado uma sniper, que é aquela arma de longo alcance, enfim, que consegue acertar o alvo com uma distância imensa, mas aí, de fato, depois as notícias começaram a chegar de que ele acertou o policial com uma 9 milímetros. Ou seja, com uma pistola, não é a que a corporação usa, normalmente a corporação usa .40, certo? Ele acertou com uma pistola que é de um outro calibre. É fácil acertar? Ou é possível acertar dessa distância o alvo com facilidade? Léo, de novo... Utilizando uma 9 milímetros, desculpa. De novo, com muito cuidado com o que eu estou falando, eu quero que as pessoas prestem atenção no seguinte. Eu já disse mais de uma vez que eu tenho horror à glamorização do crime. Dizer que o cara era o sniper do tráfico, você traz uma certa glamorização para esse sujeito. Esse cara era um criminoso. Ele é um bandido. É um criminoso. E esse criminoso estava com uma arma e ele atira na direção da viatura. Eu duvido que esse cara tivesse qualificação, competência para acertar esse tiro com uma visada, com uma situação de apontar, buscar e acertar. E isso em nada diminui a conduta, conduta o comportamento dele e ameniza em absolutamente nada o comportamento dele. Léo, hoje eu advogo na área criminal. Sim. E vou dizer uma coisa para você. Em hipótese alguma, é possível de se pensar numa defesa para um sujeito desse, uma defesa séria para um sujeito desse, que dá um tiro desse, dizendo que ele não quis matar. Ninguém que puxa uma arma e aponta na direção de uma viatura policial passa pela cabeça dele, que não outro resultado, matar um policial que está lá dentro. Agora, não querendo glamorizar, eu duvido que esse sujeito, esse rapaz, esse criminoso, ao qual eu me recuso a dizer o nome, Léo, ele tenha a capacidade de fazer uma visada e acertar esse tiro de forma estratégica e pontual. E para mim, a pena dele é exatamente a mesma de alguém que tivesse essa competência. Que eu vou ser muito franco com o tiro, com uma arma, com uma pistola dessa, você conta nos dedos as pessoas que teriam capacidade de acertar um tiro desse a 50, 70 metros. E de novo, deixando muito claro o fato dele não ter feito uma visada, um querido ou não, que na minha opinião, uma opinião pessoal, duvido que isso tenha acontecido, em nada diminui o comportamento dele, a atrocidade do comportamento dele, a repulsa ao comportamento desse criminoso. Em absolutamente nada. Mas eu duvido que ele seja um sniper do crime. Eu não quero glamorizar. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai ter um monte de gente com cabeça de ovo aí, falando, não, eu também quero ser sniper. Não existe isso. E todos esses caras que tentarem buscar essa glamorização através do comportamento criminoso, eles vão encontrar a resposta dura e firme e à altura do que a sociedade brasileira quer. Que é o criminoso preso se enfrentar, sendo aniquilado o enfrentamento. não aniquilado o criminoso, aniquilado o enfrentamento. Esse tem que ser aniquilado. Eu trouxe uma imagem, Zaqueiro, dessa pistola que foi utilizada, de acordo com a polícia militar, essa foi a pistola utilizada para matar o policial militar Patrick na quarta-feira, dia 26 de julho. Olha só, quando você olha uma pistola como essa, e agora analisando mesmo a arma, você que teve anos e anos e anos de polícia, como que você desenharia essa pistola que matou o Patrick? Porque quando eu vejo assim, e eu sou um leigo nesse assunto, parece que ela é velha, é antiga, né? Está vendo? Está meio danificada. O que é isso? Olha, o Leão, é uma arma em perfeita condições de uso, se a perícia assim o disser. Eu tenho certeza que jamais iriam forjar uma situação dessa. Então, eu acho que realmente essa é a arma, e é muito simples disso ser constatado, através de um exame balístico, e se comprova através de uma perícia, de uma forma tranquila. A condição externa da arma, em muito pouco, ou quase nada, interfere a condição de operação dela. São armas que não são armas legalizadas. Não são armas de atiradores, não são armas de caçadores, não são armas próprias de pessoas que têm no tiro ou uma atividade esportiva ou uma atividade de defesa. São armas ilegais, como todas as armas que pertencem ao tráfico, ao crime, o são. Nenhuma arma legalizada vai ser objeto de utilização numa situação dessa. Não há um cuidado, né? Não, não há um cuidado e outra. Toda arma legalizada, ela traz uma segurança para a sociedade que é a possibilidade de se rastrear ela. Então, está aí a prova de que esse mercado, ele é abastecido com outros crimes. Então, nós temos que lembrar, nós precisamos combater a criminalidade, inclusive o tráfico de arma. Com certeza. Esse rapaz, possível suspeito, possível autor desse crime, ele inclusive não dá um tiro só porque ele acaba acertando um outro policial, que é o Fabiano Oliveira, de 39 anos, foi alvejado na mão, mas passa bem, foi hospitalizado, mas passa bem, não tivemos aí mais uma morte, né? Porque, de fato, poderia ter acontecido. Agora, Zakir, a gente parte para o pós-crime contra o policial. Porque, de fato, a polícia estava realizando, naquele momento que o policial foi morto a operação Impacto Litoral, justamente para dar uma resposta à criminalidade contra aqueles dois policiais que foram mortos anteriormente. E aí surge uma outra operação, que é a Operação Escudo, agora para dar uma resposta à criminalidade, referência à morte do Patrick. Conta para a gente um pouquinho sobre a Operação Escudo. Então, eu acho que diante do que aconteceu, o Estado precisa demonstrar a sua presença dentro de todas as áreas do Estado. não pode haver um lugar onde o Estado não se faça presente. E isso, a gente tem que reconhecer que foi feito de forma adequada. Eu preciso que o Estado demonstre o seu controle social para dar segurança às pessoas de bem que moram naquela região. Aquelas pessoas, elas precisam da interferência do Estado para que ele retome a gestão sobre aquela localidade. O Estado precisa fazer esse tipo de controle. o controle, Léo. Então, assim, para mim, é algo muito natural de ter que acontecer. Me surpreendia, no passado, uma pouca efetividade nesse aspecto. Hoje, a gente vê que a gestão do Estado tem sido um pouco mais firme, o que eu acho muito bom para todo cidadão de bem. Então, eu trato esse suspeito como suspeito efetivo, não um suspeito possível suspeito, Léo. ele é um suspeito. Ele já está sendo investigado e pode ser que seja processado, aí sim, ele vai ser chamado de acusado e, se condenado, ele vai ser chamado de condenado. O que eu não posso e preciso tomar muito cuidado hoje é de mudar o enfoque da situação e começar a achar que os policiais são suspeitos de terem abusado. não. Os policiais executaram o serviço deles, exerceram o papel deles e, olha, houve uma alegação de que houve um abuso, aponta-se qual foi a situação, investiga-se aquela situação e aí eu trago uma resposta concreta para a sociedade. Olha, realmente teve um policial, dois, três, seja lá quantos foram, que exageraram na sua atividade dessa forma, dessa forma e dando uma resposta efetiva e não colocando em dúvida ou em xeque a resposta que o Estado está dando. Porque se não, de novo, eu estou glamourizando o crime. E é o que tem sido feito não só com comentários, com conversas, mas muitas vezes com notícias. Às vezes, quando você coloca, olha, o sniper do crime atinge o policial. Eu estou glamourizando aquele cara. Corporação da Polícia Militar abusa na execução e executa pais de família. Cara, eu estou glamourizando o crime. Eu tenho que pontuar. Houve o abuso? Qual foi o abuso? Onde foi o abuso? E quem abusou? Agora, eu não posso trazer a dúvida a princípio, porque a princípio eu tenho um comportamento efetivo, lícito, amparado pela legislação e pelo Estado Democrático de Direito. Se houve falha nesse comportamento da polícia, que seja apontada. E também que os policiais que se desviaram do caminho correto, que respondam por isso. E isso, numa sociedade democrática, é o que se espera e não o inverso. E é importante a gente ressaltar também que a Operação Escudo, ela começa, porque, na verdade, nessa Operação Impacto Litoral, que resultou na morte do PM, ninguém tinha sido preso. Até o dia da Operação Escudo, que foi um dia depois, no dia 27, quinta-feira, ninguém tinha sido preso, ninguém tinha sido identificado. Então, de fato, há necessidade de uma operação para identificar não só esse suspeito, mas também quem agiu junto a ele. Uma vez que, de acordo com a polícia, nós temos uma região dominada pelo tráfico. Léo, o resultado dessa Operação Impacto, ele demonstra a necessidade e a importância dela ter sido feita e dela continuar a ser feita. Se eu tenho lá a prisão de 58 pessoas, eu não posso dizer nem de longe que são suspeitos, porque pelo menos 20 deles já eram procurados pela justiça. Isso na Operação Escudo. Isso na Operação Escudo. Pelo menos 20 deles já eram procurados. Ou seja, em 20 situações onde eu apreendi pessoas que já eram procuradas pela justiça, o Estado cumpriu o seu papel de forma efetiva. Se eu tenho situações de prisão em flagrante, essa situação de prisão em flagrante, sim, ela vai passar por um processo e aí, ao final desse processo, eu vou ter uma sentença e vou dizer se esses caras eram culpados ou não. Mas eu tenho já indícios que legitimam o Estado a tirar do convívio social aquelas pessoas que foram armas apreendidas, que foram uma quantidade expressiva de droga apreendida. Então, assim, pego 38 pessoas. Armas... 58, né? Não, eu já tirei 20 que aquelas ali eu nem coloco nessa soma. Que são as procuradas pela justiça, né? Porque aquelas pessoas já eram procuradas, aquelas pessoas não poderiam estar lá. Então, aquilo... O Estado cumpriu o seu papel e não há questionamento nenhum, porque a justiça tinha determinado que essas pessoas estivessem encarceradas. Certo. Então, o Estado ali está respondendo à sociedade o que a justiça determinou. Nas outras situações, eu tenho 38 pessoas presas em situação de suspeita de prática de crime fundamentada, onde eu tenho elementos materiais que me deixam confortável a ponto de dizer que é mais do que legítima, porque foram muitas armas apreendidas, muita droga apreendida. Então, não tem como dizer que é uma situação que não está sendo boa para a sociedade. Ah, houve abuso. Me diga qual foi o abuso, passe a informação sobre o abuso, investiguemos qual foi o abuso e pronto, apresenta o abuso de forma concreta. E aí sim eu tenho a estrutura prevista no nosso arcabouço legal respeitada. Por quê? Se o criminoso tem que ser respeitado, o policial também tem que ser respeitado. Nossa, você trouxe um ponto muito importante. Eu vejo muito isso. Quando o criminoso pratica o crime ou tira a vida de um pai de família, isso é meio que acobertado. A notícia ela chega diferente. Você entende o que eu quero dizer? Agora, quando um policial tira a vida de um pai de família e mesmo que esse pai de família seja um criminoso, é como se fosse uma onda de ataques em cima da corporação da polícia. Seja ela a rota, seja ela a polícia militar, seja ela a guarda civil metropolitana, a polícia civil, enfim, parece que há um ódio contra a instituição da polícia militar. Léo, é muito difícil você lidar com o elemento humano. Eu brinco e digo isso há bastante tempo já disse em várias outras situações. Se a relação da sociedade fosse uma relação próxima ou igual à da física, a toda ação corresponderia a uma reação igual e em sentido contrário. E ponto, estava resolvido o problema. Na ciência humanística, a toda ação às vezes corresponde a uma reação, às vezes não. Às vezes essa reação é igual, às vezes essa reação é maior, às vezes essa reação é no sentido contrário e às vezes essa reação é no mesmo sentido. Então, o que a gente vive hoje do ponto de vista da notícia dada a essas situações, pode ser que seja uma reação desproporcional a alguma violência que possa ter assolado um ou outro dentro da sociedade. Então, às vezes a imprensa pode ter sido tolida num determinado momento da história onde hoje ela reage querendo exigir de forma além do previsto os direitos humanos, os direitos sociais. Eu acho que a gente tem que exigir o cumprimento de tudo a todos. Eu tenho que ter equivalência de análise. Eu não posso dizer, olha, o suspeito de atirar no pessoal, no policial e não posso dizer o policial abusivo que matou pessoas. Não, eu tenho que ter o mesmo tipo de tratamento. Se aquele cara lá é suspeito porque ele cometeu a infração e eu tenho elementos e documentos, eu só posso dizer que o policial é suspeito a hora que eu tiver elementos e documentos. Porque a polícia trouxe elementos, ela trouxe informações, estão concretas, estão documentadas e vão ser analisadas. E ao final, eu vou dizer, se ele de suspeito passa a ser culpado. Eu não posso pular essa etapa com relação ao policial. Eu só posso dizer que ele é suspeito a hora que eu tiver os elementos concretos. E no entanto, isso não tem acontecido hoje. isso me magoa muito, me chateia muito ver a sociedade tratando de forma diferenciada e mesmo que de forma subliminar, você acaba glamourizando o crime. Com certeza. Não, e digo mais, Ezaquiel, e aqui a gente não está falando mal da imprensa, pelo amor de Deus, até porque também nós somos um veículo de informação. Mas eu vejo até por parte de alguns agentes do Estado diminuindo esse trabalho policial. muitas vezes se coloca na cabeça das pessoas e pessoas que talvez não acompanham de perto o jornalismo, mas que sabem da notícia, que é como se o policial fosse sempre o culpado. Então, se o policial invade uma comunidade que é tomada pelo tráfico e mata um criminoso, ele agiu em excesso. Mas se esse policial é morto, e aí, o que acontece? É isso que eu fico me questionando. Porque, nesse caso, nós temos também um pai de família que deixa uma filha e muitas vezes luta pela nossa vida. A gente não sabe em quantos confrontos esse rapaz já entrou para salvar a vida de um outro alguém. Você concorda? Sem dúvida. E, assim, o que é engraçado é que a pergunta e o questionamento da maioria dos que estavam cobrindo esses fatos é sempre com relação à ação da polícia e não com relação ao que levou aquele cara a cometer o crime de atirar contra um policial. E aí, Léo, de novo, é horrível o momento que a gente vive da sociedade que a gente precisa tomar cuidado com o que falar. A gente precisa ter dedos, a gente precisa saber como abordar, o jeito de falar, porque, senão, você está magoando alguém ou você está sendo abusivo ou você está sendo agressivo. Eu vejo que a sociedade nossa, ela vive uma etapa do seu autoconhecimento, que eu acho que isso é uma construção social, em que ela precisaria refletir um pouco mais e ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança em si mesma, sabe? Ser um pouco menos, sem usar uma palavra chula, ser um pouco menos dodói. Vamos enfrentar os problemas, vamos entender os problemas, vamos analisar friamente, eu não estou criticando a imprensa, eu estou criticando o comportamento. A imprensa tem o seu papel fundamental, do mesmo jeito que a polícia também tem o seu papel fundamental, do mesmo jeito que o Ministério Público, o Judiciário, a Advocacia. Léo, não se faz democracia com instituições fracas. Faço, sim, ditadura com uma ou outra instituição forte. Então, essa coisa de distribuir a presença do Estado, distribuir a atuação do Estado, distribuir o papel, a força das instituições de forma a permitir que várias possam interagir, é o que garante a existência de uma democracia. Quando eu centralizo o poder, eu eminentemente estou criando ditadura. Isaquira, a polícia inicia a operação escudo no dia 27, um dia após a morte do policial militar, essa operação ainda está acontecendo, e no dia 30 de julho, há pouquíssimo tempo, a polícia chega até Erickson David da Silva, que é o suspeito de ter atirado contra o policial. Como que a polícia chega até esse nome, como que a polícia chega até esse jovem de apenas 28 anos? Eu não tenho acompanhado e não estou afeito a todos os documentos que instruem o processo investigatório. Quando eu era delegado, eu tinha acesso às investigações das quais eu fazia e todas elas eram recheadas de provas robustas. As informações que nós tivemos até agora, as informações superficiais, e que não vejo problema em serem informações superficiais, porque nós temos que confiar nas instituições que nos amparam e nos protegem. Elas nos levam a acreditar que realmente esse seria o sujeito identificado em razão de elementos que foram colhidos, porque parece que identificaram na região de onde partiu o disparo, porque após essa tragédia houve uma diligência, houve uma investigação ali no local e identificaram num desses locais que era o local suspeito de onde estaria, de onde teria partido o tiro, identificaram, parece que um recibo de uma compra, de um lanche, alguma coisa nesse sentido. E aí, com base nisso, foram buscar elementos que pudessem identificar quem teria feito aquela compra, com esses elementos parece que identificaram uma pessoa, e aí você teria tido, através do depoimento dessa pessoa, a possibilidade de identificar quem seriam os responsáveis pelo disparo. O que é o trabalho da polícia? Fazer este levantamento, né? Então, assim, mostra aí um trabalho de investigação que precisa ser feito antes de qualquer juízo de valor, da mesma forma que a sociedade também tem que fazer antes de fazer qualquer juízo de valor com relação à atividade da polícia. E um trabalho que está sendo compartilhado entre a polícia civil e a polícia militar, que conta com mais de 600 agentes especializados, então, há uma varredura de fato naquele local. E é o que tem que ser feito, é o que tem que ser feito. Você precisa ter, para casos esporádicos, situações que violentam a sociedade, respostas à altura da violência com que foi a sociedade atingida. Não acho que uma vida valha mais do que outra, mas existem situações em que a resposta à sociedade precisa ser dada até como uma forma de inibir práticas futuras de pessoas que acham que a impunidade está correndo solta, está aí tomando conta da sociedade. Com certeza. Zaquir, mais alguma informação importante sobre esse caso? Alguma coisa que nós não citamos até agora? Léo, eu acho que de forma concreta nada mais. O que eu acho que é importante de novo a gente só deixar como última mensagem é que as pessoas precisam lembrar e a imprensa precisa lembrar a sociedade como um todo precisa lembrar que cada um tem o seu tempo. A imprensa tem o tempo dela, que é o tempo de dar a notícia, mas ela deve fazer isso de forma responsável. A sociedade tem o tempo dela de escolher os seus representantes, colocar as pessoas que vão dirigir o nosso país, a nossa vida. E ela, a sociedade, tem que fazer nesse tempo de forma equilibrada, correta e bem pensada. E as instituições têm o tempo delas para poder juntar os elementos, cumprir os ritos e dar a resposta à sociedade. O que nós não podemos é misturar esses tempos. Então, não adianta eu agora querer mudar o político, agora querer brigar com o governo, eu tenho que no momento correto, que é a eleição, saber escolher direito. A instituição, ela tem que no momento dela buscar os elementos, buscar as provas e apresentar para a sociedade a resposta. E a imprensa tem que noticiar sem o afã de dar o furo, quebrar essa velocidade, porque notícia velha não é mais notícia, mas dê com responsabilidade, respeitando os tempos de todos, inclusive o da polícia, inclusive da sociedade e todos nós. Então, é essa habilidade de lidar com esse tempo que eu acho que é muito difícil de ser atingido, mas que a gente está caminhando e refletindo, a gente acaba melhorando. Daquilo, me surge uma dúvida agora de última hora. de fato, esse suspeito sendo acusado, as investigações comprovaram que de fato foi ele quem atirou contra o policial, ele responderá por homicídio qualificado? Ah, com certeza. Eu não vejo a menor possibilidade de você pensar num homicídio com atenuante ou com qualquer tipo de privilégio. O cara não deu um tiro, ele deu vários tiros, se isso for comprovado. Ele não atingiu, não atirou a esmo e aquele disparo veio do céu. Não, ele veio da direção na arma. Então, há uma intenção e você precisa punir de forma exemplar. Se tudo isso for documentado e comprovado, claro. Daquilo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre muito bom conversar contigo. O quadro Casas de Polícia fica muito mais interessante quando a gente conversa e traz para as pessoas essas informações que são tão importantes. Obrigado. Prazer é todo meu. Apesar da dureza do tema, da dificuldade do tema, você consegue transformar isso em algo um pouco mais fácil de ser conduzido. e o que é importante para a sociedade refletir sobre os pontos. Com certeza. Gente, hoje eu conversei com o advogado e delegado aposentado, o doutor Alexandre Zaquir, que é parceiro aqui do nosso canal. E só para fazer um breve resumo, a Operação Escudo começou no dia 27 de julho, ela ainda está acontecendo. E até a última atualização, até o dia 1 de agosto, nós temos 58 pessoas presas. Dessas 58, 38 foram presas em flagrante e 20 já eram procuradas pela justiça, como muito bem o Alexandre Zaquir trouxe aqui para a gente. 14 pessoas foram mortas e outros 4 adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas. A polícia apreendeu 385 quilos de entorpecentes e 18 armas. Essas 18 armas, pistolas e fuzis. Mais uma vez, essa operação vai continuar e de acordo com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derriti, e com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o contingente policial ainda vai aumentar, justamente para ser uma repressão ao tráfico de drogas daquela região, daquela região que está tomada pela criminalidade. Outra informação, Guilherme Derriti e Tarcísio de Freitas parabenizam a ação dos policiais e já disseram que qualquer tipo de abuso vai ser investigado pela Corregedoria da Polícia. Fica aqui, meu muito obrigado pela participação de todos. Infelizmente, trouxemos um caso triste, um policial militar da Rota Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, a nossa polícia de elite do estado de São Paulo, foi morto no dia 26 de julho na Baixa da Santista, um rapaz de 30 anos que servia à sociedade e era casado e deixou um filho. Eu fico por aqui, vejo vocês na próxima semana, nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op.medialand.com.br. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.